Foi seu mestre, capoeira, ciclante, lá vem rasteira, pé de ladeira Preciso dar fé no senhor do bom fim, pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, uma vata, uma bênção, mais cinquenta centavos de som Aumenta o som! África, ioiô, Salvador, minha cor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé África, ioiô, Salvador, meu amor, a raiz, de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé